Bom, antes de trocar de roupa, eu queria mostrar pra vocês o meu pijama, tipo... Se liga, eu não sei porque todos os meus pijamas, eles, tipo, estouram, assim, muito. Enfim, vou trocar aqui. Agora sim, tá melhor. Fala, galera, beleza? Cumprir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez, compras de mangás do mês de fevereiro. Sempre lembrando que as compras de mangás nunca saem no mesmo mês. Bem difícil. Então, por isso, tá saindo no comecinho de março as compras de fevereiro. Vários mangás que estavam atrasados da Panini começaram a aparecer na loja. Então, é uma boa pilha da Panini aqui. São três mangás da JBC, o resto tudo Panini, e tem uma coleção também, que vocês já devem ter visto no título. E no mês de março, acho que vem muita coisa da Panini também, porque aí acho que juntou tudo que estava atrasado. Vai ser bem da hora. Antes de começar a mostrar as coisas, é só falar que tem a minha lojinha, a lojinha do Cooper. Aqui na descrição tem o link do Shopee. Lá, além de vender os pôsteres individuais ou o kit com os 10 pôsteres do One Piece, os cartazes de procurados. Já teve uma galera que comprou, gostou do cartaz, ótima qualidade, recomendado, pode ver as avaliações lá. Também estou vendendo várias coleções de mangás. Estou desapegando de algumas coisas aqui de casa, e também tem alguns mangás que uns amigos meus passaram pra eu divulgar aqui pra vocês. Mas tem várias coleções completas, num precinho show. Então dá uma olhada lá, beleza? Vamos começar com a coleção então, que é a coleção de Pandora Hearts 1 ao 24. Vou mostrar pra vocês aqui assim, que aí vocês talvez vão ficar mais familiarizados com esse mangá. As capas são bem bonitas, a lombada bem legal, bem colorido. Inclusive esse volume 9 é um volume muito raro. São esses dois aqui, peraí. Esses dois aqui são muito raros, o 9 e o 12 de Pandora Hearts. Então se você quiser comprar essa coleção, mesmo que ela não esteja completa, tenta pegar pelo menos do 1 ao 12. Porque é muito difícil encontrar esses dois volumes. Bom, eu comprei na loja Garimpa Mangá, assim, aquela que eu comprei o Blood Exorcist no vídeo passado. Aqui nos comentários eu vou deixar fixado o Instagram dele. O Ícaro vende as coisas lá, várias coleções. Ele compra e revende por um preço muito justo, um produto muito bom. Se liga, tá muito bem conservado, muitos volumes lacrados. E peguei um preço bem legal porque é uma coleção muito rara pro Pandora Hearts. É bem difícil de encontrar. Então segue lá ele no Instagram, ele posta todas as novidades, mas nos stories, não no feed. Vai que ele consegue encontrar a coleção que você quer, aquela sua coleção dos sonhos. Então é isso, deixar o Pandora aqui. Tá show ali? Tá show, né? Beleza, agora vamos para as editoras, né? Tem três mangás da JTBC, que eu falei. Um deles é Roku Tonoken, volume 8. Tava com um certo desconto ali na Amazon, resolvi pegar. Pouco tem um daqueles mangás mais caros, só que eu leio ele tão rápido assim, é tão parecido. Todos os volumes, é a mesma fórmula todos os volumes. A história tá bem legal, interessante. Mas no fundo a gente sempre sabe que o Ken vai dar pau em geral, assim. Ele tomou pau nos últimos volumes atrás, tipo no 5 ou no 6. Mas ele vai voltar, ele vai conseguir. É mais ou menos essa a fórmula de Roku Tonoken, acho que até o final. Mas o volume 7 acabou numa parte bem legal, então já estou com o 8 aqui pra ler. E os próximos que chegou da assinatura. Eu assinei Hunter x Hunter volume 3 e volume 4. Bem bonitinha essas capas de Hunter x Hunter coloridas e tal. Infelizmente o papel tá bem transparente mesmo. Dá pra perceber todas as folhas, você consegue ver o que tem atrás. Eu assinei, mas pensando que nem sempre a Amazon vai dar com aquele desconto de 20%, que nem nas primeiras edições. Quem assina acaba recebendo antes do que quem compra na Amazon, obviamente. E ainda vou ganhar algum brinde, não sei o que é, acho que eu marco a página. Mas beleza, Hunter x Hunter 3 e 4. A minha pilha de leitura que estava gigantesca. Só sobrou agora Hunter x Hunter, Arslan Senk, Villan Saga e Adolf. São 4 títulos. Então o próximo que eu vou ler é o Hunter x Hunter, depois vai pra Arslan e aí Villan e Adolf, que é um desafiozão, né? Mas não percam o vídeo de leituras do mês, que tem mangá pra cacete. E agora vamos começar com o Panini. Mentira, vou começar com outro antes aqui. Eu comprei esse mangá usado aqui perto de casa, encontrei o cara, que é o Coin Laundry Lady. É um volume único. Eu acho que eu paguei 10 reais. É do mesmo autor de Another, eu não sabia. Eu entrei mais na brisa dos volumes únicos agora, então acabei pegando esse aqui. Eu nem sei do que se trata, mas o cara falou que é legal. Então só peguei aqui o Coin Laundry Lady. Parece ser meio comédia, eu acho. Meu Deus, que bizarro. Pronto, esse daí eu já estabeleci também, mas como era usado. Agora sim, compras da Panini, começando com Demon Slayer, volume 12. Esse demorou um pouquinho pra sair. Agora que a gente encerrou o arco do Distrito Vermelho, das flores, das prostitutas, do puteiro. Eu não sei qual é o jeito certo de falar. Vai entrar esse outro Hashira na história, interessante. Eu sei que nesse volume tava todo mundo ansioso, falando É esse volume que vai aparecer a Hashira do amor pelada. Ela tá tomando banho. Toda nada, né, com o cabelo na frente dos mamilos. Vamos ver como vai ser o próximo arco de Demon Slayer, né. Tô empolgado com a história. Outro que eu tô empolgado é o Spy Family, volume 3. Volume 2 terminando de um jeito incrível. Mano, esse autor é genial. E eu quero muito ver o personagem novo, né, que apareceu. Que é o irmão da mãe. Eu acho que dá pra dar muita risada agora com ele entrando nessa história. Cara, é realmente genial. Spy Family é muito bom, muito bom, galera. Próximo aqui, esse que tava sendo tão aguardado. O Otakoi, volume 9. Bom, douradinho agora a lombada de Otakoi. Ah, porém, ele já disse que tá estudando fazer reimpressão de Otakoi. Às vezes aparece, tipo, o 8 tava muito raro. Aí do nada surgiu um monte de volume 8. Isso aconteceu com o 5, com o 6, com o 2. Com o 1 já teve uma época. Então, é meio loucura. Mas a galera tá metendo a faca na coleção de Otakoi. Então, calma. Não vai... Tem gente vendendo a 400 reais um negócio assim. Gente, calma. Não se precipitem. Esperem que vai dar pra achar. Confia que uma hora você consegue achar a sua coleção. Mas, né, a capa já disse tudo. Quero ver o que vai acontecer. Quero ver o que... Eu já sei o que vai acontecer. Mas quero ver como que vai ser. É... O Otakoi é muito gostoso. Tava com saudades já. E o volume 10 já saiu no Japão. Então, logo menos o 10 já deve aparecer pra gente. Será que vira trimestral, quadrimestral? Não sei. O leque agora é Doctor Stone, volume 15. Essa capa é muito foda, hein? Volume 13 e 14 de Doctor Stone foram muito legais. Esse arco tá muito foda. Eu acho que esse arco que eles estão... Seria referente a uma terceira temporada do anime. Caso você só assista o anime. Tá muito legal. Porra, mano. Juro. A parte do Ginro e da Kohaku. É Ginro o nome dele? Eu não lembro direito. Foi muito foda. O Taiju. Mano, nossa. Foi... Nossa, tá muito foda, mano. Doctor Stone é um que é muito gostoso de ler. Eu me divirto pra caramba. Cada vez mais a gente avança na história. Tá mais perto da verdade. Tamo mais um tamo. Tamo ali, mas na verdade não entende o que é ali. Tá mais ou menos. Hum, tem um segredão agora nessa parte que eles estão. Quero ver se vai revelar. Nossa, acho que vai ter uma treta muito foda aqui. Deu uma folhada. Próximo volume. Golden Kamui. Volume 11 com o Ashiripo aqui na capa. Volume 10 eu achei ele bem parado. Então vamos ver se o 11 dá uma animada. Eu acho que tá muito... Eles estão nessa parte da história. Eles estão muito nesse negócio de quem que é meu aliado mesmo. Quem que é o meu inimigo. Quem que tá me traindo. Como que a gente vai se reunir. Qual que é a melhor pessoa pra se aliar. Tá muito nesse lenga-lenga, mas na desconfiança. É, parece que vai ter bastante ação aqui numa parte. Golden Kamui é muito legal. Muito divertido. E virou mensal. Lembrando disso. Mensal 12. Já saiu na loja da Aponini. Muito feliz com essa notícia. Porque eu gosto bastante de Golden Kamui. Porém, pesa mais no bolso dos colecionadores. Próximo aqui é Gigante. Eu nem lembro como terminou o volume 5. Tá naquela parte, mais ou menos. Que a Papico tá, tipo, muito famosa. E o moleque tá meio se sentindo, tipo, Porra, ela não é mais só minha. Ela é do mundo todo. Eu não lembro como que terminou o volume 5. Aconteceu alguma tragédia, algum tipo? Não, só tá mostrando aqueles aliens lá. Todos esquisitões. Eita, pareceu o pau do cara aqui, mano. Que isso. É, bastante putaria nesse volume aqui, como sempre. Eita. Tem muito bagulho. Eita. Putaria e ação Hiroia Oko. Não tem nenhuma novidade. Próximo volume é esse aqui. Eu já li. Não acredito. Não acredito. É o último volume. Berserk, volume 40. Olha essa capa. Ou, olhem essa capa. Olha essa fucking capa. Agora, olha a contra capa. Olha isso. Juro, eu li esse volume emocionadíssimo. Eu vou comentar mais sobre... No vídeo de leituras. Mas foi muito legal esse volume. Mas ao mesmo tempo... Tem mais seis capítulos que dá pra ler pro Scam. Eu não li ainda. Mas, cara, é tão triste. Cara, não vai acabar o negócio, mano. Tô na depressão agora. Cara, de Berserk acabou. Essa parte foi tão legal, mano. Pô, foi muito legal. Bom, e é um a menos pra gente comprar, né? Completamos Berserk. É uma coleção bem cara. Coleção rara. Então, com esse corte de Berserk, 40 volumes. Ainda bem que ele não foi pra R$29,90. Esse último volume conseguiu manter com R$24,90. Encerramos uma coleção. Poderia continuar, né? Porque eu amo Berserk. Próximo aqui é Jagan, volume 9. Volume 7 e 8 foram muito bons. Eu vou comentar no vídeo de leitura também. Foram muito, muito, muito bons mesmo. Eu gostei demais. É uma boa animada com o Jagan. E esse arco que eles estão construiu tudo pra ser um negócio muito foda. Com vilões fodas. Uma limitação muito da hora. E vamos ver o que vai acontecer. Tem essa menina na contracapa. Eu não sei se é a namorada do Jagazaki, será? Eu achei que o cabelo dela tá muito claro aqui. Eu não sei. Não tenho certeza. Mas eu acho legal porque tá, tipo, rolando dois arcos... Duas histórias diferentes nesse mesmo arco. Que é o do Jagazaki e o outro do moleque lá que vira a menina Paul. Eu tô curioso pra ver se eles vão se encontrar. Vai, tipo, se relacionar as coisas. Próximo é Sem Saída, volume 19. Bom, como vocês sabem, eu estou realmente bem foda-se pra Sem Saída. Saiu o anime, inclusive. Não sei se vocês assistiram. Mas eu acho que, pelo que eu vi, o anime adapta mais ou menos até o volume 14. Mais ou menos. 13, 14, eu acho. 12, por ali. Claro, ruxaram pra caramba pra meter 12 volumes em 12 episódios. Mas fiquem espertos aí. Quando sair o volume 21, terminar de dar a coleção, eu vou botar pra vender lá na lojinha do Cooper, lá no Shopping. Não se esqueça de me seguir lá. Mas o que eu achei bem legal foi essa aqui, ó. Contra capa. Bem bonitinho, ó. Se liga. Achei bem bonitinha mesmo. Vamos lá. Quero acabar logo essa bagada. Próximo aqui é Banana Fish, volume 4. Esse aqui tá muito foda. Tô bem curioso pra ver o rumo que vai tomar nesse volume 4. Que o 3 meio que tipo, os caras se fodem, mas eles caem na real. E eu acho que agora eles vão se reguer, os mocinhos, né? Os principais. E o Ash todo bonitão aqui, mas se liga aqui na contra capa. Ó, ó, ó. Todo arrumadinho, com a clean, o suéter, pá. Banana Fish é uma história do caralho, mano. Eu juro. Leia o Banana Fish. É muito bom. Tô curtindo demais. Ou talvez só assista um anime, né? Eu acho que o anime é bem fiel. Próximo é Beastars, volume 12. Acho que a partir desse momento da história... Ó, até dá pra ver aqui a cicatriz no olho do Legoshi. A partir desse momento da história, eu acho que vai mudar bastante a cabeça dos personagens. A amizade do Legoshi e do Louis deve dar uma melhorada, assim. Eu quero ver que outros conflitos que podem aparecer. Porque os conflitos, os maiores conflitos que eu já... Eu já falei, mano, isso aqui é insano. Eu não sei o que mais pode ser insano. Mais insano ainda o que pode acontecer nessa história. Bem curioso pra ler. Eu acho que o volume 13 também já já sai. E é isso. Mangá, muito bom. Dispensa comentários, como eu sempre falo. E vai ter a impressão do 1 ou 6. A Panini falou, tá? Então fiquem espertos aí. Caso vocês estejam... Se esteja faltando algum volume na sua coleção, eles vão reimprimir do 1 ou 6. Próximo volume, ou próximos, né? Mano, esse aqui era lenda. Mas eles existem. Jujutsu Kaisen e o volume 3. Esse que era do checklist de dezembro. Tá aparecendo agora, né? Faz umas duas semaninhas. Então, o volume 3, capa normal. E o 3, capa variante. Eu nem tirei do lá que é capa variante. Eu comprei por colecionar, né? O Jujutsu Kaisen. É um item da hora de ter, tipo, pô. Tem a capa variante junto. Na lombada vai ficar, tipo, 0, 1, 2, 3, 3, 4. Acho que isso não vai ficar tão legal. Eu nem acho, tipo, a capa variante tão legal assim. Eu acho a 3 muito mais bonita. Mas comprei, né? Por ser colecionadora. Vamos manter a coleção de Jujutsu. O 3 vem com o postal. Que é justamente com essa imagem aqui da capa do variante. Eu não sei se dentro do variante vem também. Nem sei se eu vou abrir isso aqui, mano. Acho que eu vou abrir pra meter no saquinho que é mais resistente. Mas é isso. O anime tá bem na frente. Então, eu tô lendo o mangá do Jujutsu mais só pra ter, assim, ler, comparar. Próximo é Jojo, volume 9. Jojo, parte 3, volume 9. Mais um, a gente termina, Jojo. Meu, veio batidinho aqui em cima. Que tristeza. Aqui tem a luta do Ponareff com o Iggy lá contra o... Não lembro, mas é aquela luta lá. E termina justamente com eles indo ao encontro do Dio. Tem até a cena legal aqui, deixa eu ver. Essa cena famosa aqui, que é o do Ponareff subindo a escada e indo encontrar o Dio ali. O Dio lá em cima da escada todo. E quem diria que mais um volume a gente termina e depois começamos parte 4. Que são 12 fucking volumes que vai aumentar pra 36,90. É 36,90? 35,90? É algo assim? Ou é 32,90? Eu não sei. Vai ter um reajuste ainda. Esse Dio de parte 4 vai doer no bolso, mano. Vou falar que vai doer. O penúltimo volume aqui é Black Clovis, o volume 16. A partir desse volume, é um volume muito importante. Vai acontecer um negócio assim, bem importante aqui. Bem marcante. E a partir desse volume que começa o Arco dos Elfos, que vai até o volume 23, mais ou menos. Então é o maior arco de Black Clover, no momento. É um arco muito foda. Ele também, assim, tem muita história que vai mostrando as coisinhas aos poucos. É fácil de se confundir. Então acompanhando o bimestral, caso você só acompanhe o mangá aqui no Brasil, pode ficar um pouquinho difícil, mas eu garanto que tem lutas muito fodas. A história é muito foda desse Arco dos Elfos. É o melhor arco de Black Clover, na minha opinião, né? Vamos ver se esse Arco de Espadas vai ser melhor que o atual, né? Mas jura, a história é bem legal, bem legal mesmo. E o último, que esse aqui que eu brinco, que parece semanal, que é o Vilão de Saga 7. E já lançou o 8, meu Deus, o 9 já tá lá na pré-venda. Que isso, gente? Eu não tô entendendo nada dessas capas, porque eu nem sei se o Thorfinn tá nessa parte da história. Eu tô meio perdido. E como eu falei, tá na minha pilha de leitura. É minha última prioridade aqui, porque tem um volume... O volume big, querendo ou não, ele assusta um pouco. Não é que, tipo, você fala, ah, vou sentar, vou lá, vou ler um volume aqui. Olha, você fica uma hora lendo o volume. Agora o volume big, mano, você fica umas duas horas lendo o volume. E às vezes você não tá com as duas horas livres, assim. Pô, você vai parar no meio, meter um marca-pagem ali, esperar. Eu gosto, assim, de ler tudo num tiro só. Então o volume big, assim, ainda mais que eu tô com uma pilha de sete volumes de Vinland Saga, você fala, caramba, quanto volume big, mano? Que isso, calma. Então dá aquela assustada, por isso eu tô deixando por último. Acho que eu vou ler o Adolf antes do Vinland Saga. Mas é isso aí, acho que o volume 2 foi reimpresso. Acho que o 1 e o 3 agora tá meio sumindo. Nada a comentar. Só a única coisa que tem comentar que eu falei que ia botar em dia quando lançou o 4 e já está chegando no 8. Eu ainda não li. Fico pervacilos. Enfim, rapaziada, é isso. Quero saber o que vocês compraram esse mês. Eu acho que quando esse vídeo estiver saindo, eu já devo ter postado um vídeo falando sobre desapego, de uns mangás que eu estou me desapegando, que eu estou cogitando me desapegar. Não se esqueça de entrar na lojinha ali no Shopee, caso você tenha interesse em algum dos cartazes ou no kit com os 10 cartazes do One Piece. E também queria comprar alguma coleção tão baratinha das coleções. Selo Cooper de qualidade. E já aproveito pra agradecer a todos os membros do canal que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado a todos vocês, o apoio aqui do canal. Muito obrigado de coração mesmo. Um salve pra todos vocês. Um botãozinho aqui embaixo do Seja Bem pra vocês verem as vantagens. Minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo, belezinha. Entra lá no servidor do Discord pra trocar uma ideia. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou, fui e tchau.